São várias as causas que proporcionam o aumento de uma criminalidade determinada. Bom, o importante é que nós temos que analisar na localidade nossa, no caso de Maringá, temos hoje, por exemplo, uma espécie de um boom imobiliário, onde várias construções, bastante oferta de empregos com relação a vários setores da construção civil. E que a gente visualiza isso também como um problema, porque não só as pessoas daqui que estão sendo empregadas, mas pessoas que vêm de outros estados, de outras partes do país, que muitas das vezes são pessoas que, talvez, possam ter uma índole tão perfeita como as pessoas que são desses setores. Então, essas pessoas acabam não tendo muito compromisso com a cidade, às vezes provocam pequenos ilícitos. Não são todas, obviamente, são alguns e já alguns determinados, até com passagens pela polícia. E isso proporciona não só uma das causas de um aumento de roubo, furto na região. E tem também a questão do Maringaense ter uma renda per capita alta também? É outro fator que a gente observa é com relação ao fato da cidade de Maringá, especificamente, ter um alto padrão de vida, com relação a não só o índice de desenvolvimento nosso, está acima até do índice nacional, o IDH nosso é um pouco acima do nacional. Então, esse padrão de bom para excelente também chama a atenção de outras regiões, de outras pessoas, e não só do país, mas também aqui das proximidades, e provoca também as incidências de roubo, de furtos em residência, principalmente. E tem uma outra causa específica e bastante batida na imprensa, que é o caso do aumento do consumo da droga. Então, quanto mais drogas giram numa cidade, mais furtos em residência, mais arrombamentos irão existir. Música Música